O pirulito também tem quarenta emporradas de ânus? O pirulito também tem quarenta emporradas de ânus? O pirulito também tem quarenta emporradas de ânus? Tu acha que o ânus só passa pra gente, Monsego? Puxou? É mesmo, Júlio! Porra aí! Opa! Poxa! Já passaram! No chão! Derruba ele, Júlio! Júlio Carcará! Bora, Carcará! Carcará, para aí! Carcará, para aí, venha! Não, te voudra! É mesmo! Beto Barra! Caraca! Aê, passou Passou Passou, hein Dois Tá passado Dois 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 pontos Dois pontos No chão, não mandou parar antes Atacou a perna Atacou a perna Ele não atacou a perna Dois pontos Ai, o maluco tá puxa Vamos Júlio, vamos Júlio Deixa girar não, se girar corre pras costas Júlio Corre pras costas, corre pras costas, Júlio Corre pras costas, pô Ah, Júlio, tinha que ter correndo pras costas Tá tremendo a tremendo Júlio 3 a 0, Júlio 3 a 0 você, Júlio De novo Dois minutos de novo, Júlio Três a zero você, hein Júlio Não erra não 3 a 0 você, Júlio Boa Boa Metade da luta, Júlio Tá 3 a 0 você, hein, Júlio Caraca Vai, velho Tem nada aí, tem nada aí Tem nada aí, tem nada aí, Júlio Tem nada aí Tem nada, tem nada, tem nada 3 a 0 Boa, Júlio, boa, Júlio Faltam 2 minutos Eu, hein, parece que eu tô com mal de parte 1 e meio, Júlio 1 e meio, Júlio 3 a 0 você, Júlio Boa Master marrom e preta absoluto, área de concentração Master marrom e preta absoluto, área de concentração Aê, vai Vamos, vamos, vamos Vamos Fecha, fecha a meio Sobe, sobe Boa, fecha, fecha, fecha Aê, Júlio Agora 1 minuto, Júlio Solta 1 minuto Acabou Deixa ficar em pé não, Júlio Deixa ficar em pé não Falta 1 Boa, Júlio Falta 1 minuto, Júlio 1 minuto, vamos, Júlio 1 minuto Tem várias conexões 40 segundos, Júlio 40 Vamos, Júlio 30 segundos 30 Abre aí, filho Quanto ele abrir? 10 segundos, Júlio 10 segundos 10 10 10 10 Abre aí Boa Aê Valeu, Júlio Boa, Júlio Master marrom e preta absoluto, área de concentração Boa Boa